Bom, mas aí a gente entra, já na parte do criança também pode entrar. Você colocou aqui uma amostra de curta francês, né? E também mais anime. Os japoneses dominaram todas as amostras praticamente. Não teve jeito. A gente tentou fugir, mas foi o grande grosso da amostra. E o grande grosso da amostra foi as animações de criança entra também. Diferente do ano passado, que o ano passado a criança não entra, dominou. A gente tinha muito mais animações adultas do que esse ano. E o Meu Verão com Co, que a gente estava comentando, começa ali com... É um pai e um filho e um capa, né? Que é um deus d'água, né? É um espírito d'água. É, o capa é meio que o nosso chupa-cabra aqui, sabe? Mas assim, eles têm uma tradição muito maior. É tipo um... tem um museu lá com história de capas. Esse filme começa com uma cena linda. Uma cena super bonita que está o pai e o filho olhando o céu e eles conversam sobre mitologia. Começam a falar de dragões. E de repente matam o pai daquele... Na frente dela. E isso não apareceu nem o letreiro inicial ainda falando do filme. Então, aí eu acho que entra uma questão cultural, sabe? A nossa ideia de censura infantil é muito diferente da ideia de censura infantil dos japoneses, dos orientais em si, né? Acho que até a ideia deles de censura, né? É. A gente não comentou, mas no Criança Não Entra, os animes, a sexualidade, ela é... Ah, é. É muito forte. É muito forte. Mas a nossa ideia de censura é muito diferente da deles. Muito. Eu acho que existem várias... Várias... Tipo... Ideias dentro do... Dessa coisa do educacional, etc. Mas os pais, eles condenam sangue, morte, nudez, como coisa muito forte, assim. Tipo, a censura, você já tem uma nudez, você já tem um sangue. Isso aqui no Brasil. Tipo, lá no Japão, não. Lá outras coisas são fortes, assim. Mas no caso, a morte, pra eles, o que você já apresenta, apresentar a morte pra criança é uma coisa muito mais natural do que a gente. É que o curioso da morte, em si, é até comum. Você pega as fábulas norte-americanas, mesmo os desenhos, às vezes, e sempre tem um pai ali que morre, uma mãe que morre, que é o que motive, acaba... Rei Leão, Bambi... E companhia limitada. É que ali eles mostram o pai ser assassinado a sangue frio. É, é um realismo muito mais forte, né? Tipo, a gente tem essa vocação do drama, né? Do melodrama, né? Pior do que isso. E até nas coisas da cultura norte-americana, o Princesa Areti, que também é japonês, que vai passar, no começo eu até achei meio Disney. Ah, sim. Eu olhei e falei, ah, agora eu já tô aqui com uma linguagem meio Disney. Nada contra o outro, eu gosto muito do... Ah, também. Tanto que tem várias coisas Disney aí no meio da filmação. E depois ela também já caminha por um lado totalmente oriental. Tanto da narrativa quanto da personagem e de como a gente tá... É muito fácil você perceber isso, porque a gente tá acostumado com uma cultura audiovisual tão americana que a gente já espera. Sim. A gente espera várias coisas. E o Princesa Areti é o que mais te dá rasteira. E o Meu Verão com o Cu também. É. Você já espera uma coisa narrativa. Ah, aposto que ela vai ser sequestrada, vai acontecer isso, tudo. E acontece tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Impressionante. É rasteira atrás de rasteira. Não, tá. E agora? É rasteira atrás de rasteira. E eu acho isso legal, eu acho isso muito legal. É legal essa quebra do Oriental com o Ocidental. Eu acho que é isso legal. Como você disse... Se você derrubar, ele vai para você. Vamos lá!